Massacres como o que deixou ao menos 10 mortos e 11 feridos em uma escola em Suzano, na Grande São Paulo, na quarta-feira, costumam ser seguidos por dias de cobertura intensa da mídia, muitas vezes com foco específico nos autores. Para a americana Jacqueline Hildgraut, professora de justiça criminal da State University of New York, Universidade Estadual de Nova York, em Oswego, nos Estados Unidos, que há vários anos estuda massacres em escolas e universidades do país, esse excesso de atenção acaba recompensando os atiradores, ao torná-los famosos, e pode inspirar novos ataques. Isso recompensa essas pessoas por matar outras pessoas e incentiva outros ataques semelhantes, afirma a especialista, autora do livro Mass Shotings, Media, MYTHS de Realities, Tiroteios em Massa, Mídia, Mitos e Realidades, em Tradução Livre. Com o foco no atirador, você está dizendo aqueles com ideias semelhantes que também serão recompensados com fama se fizerem algo parecido, ou até pior, observa. Diversos estudos nos Estados Unidos analisam o fenômeno no qual autores de tiroteios buscam alcançar ou superar a fama de atiradores anteriores, matando ainda mais pessoas, no que é chamado de efeito imitação. A cobertura intensa da mídia sobre os autores, o número de vítimas e a magnitude da tragédia, com termos como o maior ou o pior, acaba colaborando para esse ciclo. O fenômeno começou a chamar atenção principalmente a partir do massacre na escola de Columbine, no Colorado, que deixou 15 mortos, entre eles os dois atiradores, em 1999 e, desde então, foi citado como inspiração por dezenas de autores de ataques posteriores. Foi a primeira vez em que realmente houve ampla cobertura de um tiroteio. A rede CNN interrompeu a programação diária para cobrir o evento ao vivo, lembra Hildkraut. Nos últimos vintinos, a cobertura da mídia transformou os dois autores em heróis. De muitas maneiras eles se tornaram mártires, deuses para outras pessoas que querem cometer atos semelhantes. Jovens que nem haviam nascido na época estão hoje cometendo massacres e citando os autores de Columbine, ressalta. Hildkraut reconhece que é difícil estudar o fenômeno em outros países, onde esse tipo de ataque não é tão comum como nos Estados Unidos. Mas ela lembra que os autores de Columbine e de outros ataques famosos já foram citados várias vezes mesmo por atiradores internacionais. Vários órgãos de mídia no Brasil apontaram para semelhanças entre o massacre de Columbine e o de Susano como o fato de ter sido cometido por dois atiradores, no suicídio de ambos, no uso de armas brancas, vários tipos de facas, no caso de Columbine, machadinhas, besta e arco e flecha no caso de Susano, mas ainda não está claro até que ponto os autores do ataque de Quarta, Guilherme Talcte Monteiro e Luiz Henrique de Castro, eram inspirados diretamente pelo massacre no Zewa que fará 20 anos em abril. Qual seria então a maneira responsável de noticiar esse tipo de tragédia, respeitando tanto o direito do público à informação quanto à memória das vítimas e evitando dar fama aos autores? Hildkraut cita campanhas como Ano Notoriete, Sem Notoriedade, em Tradução Livre, criada por Tom e Karen Teves, cujo filho, Alex, foi um dos 12 mortos no tiroteio em um cinema em Aurora, no Colorado, em 2012. Outras sugestões são não usar o nome do atirador em títulos ou com destaque, não usar fotos grandes que ocupem o maior espaço da reportagem e não publicar manifestos ou posts de redes sociais do autor. Abordar métodos e motivações para o ataque, mas sem focar excessivamente no autor e sua imagem. Se a situação ainda está se desenvolvendo, se o atirador ainda está à solta, divulgue a informação. Nós queremos levar esse indivíduo à justiça e levar o evento a uma conclusão. Mas depois disso, tire o foco do autor, salienta.